Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem não me conhece, sou Moraes, vivo em Portugal já há muito, muitos anos e hoje vamos caminhar um pouco aqui no Parque da Liberdade, um pouco ofegante, que eu subi tudo isso aqui, olha, esse aqui é um vídeo ao vivo gente, vamos lá, nada de, eu evito fazer cortes e às vezes o vídeo vai sempre inteiro, por isso para um pouco, respiro, tem que ser, né, hoje eu trouxe aqui uma mochila com água, por isso, olha aqui, tem tudo aqui, vamos lá, vamos caminhar, contemplar a nossa natureza aqui, a nossa frente e dar valor, né, a esses pequenos momentos que sem eles nada seria possível, né, pequenos momentos que criamos, né, olha aqui, olha aqui bem à frente, olha, a natureza aqui, sábia, olha só, nos encantando, olha, nos traz tudo aqui, essas flores aqui ao longo do, desse percurso aqui, que a gente vai fazendo, olha, maravilha, né, é isso gente, vamos aproveitar esses momentos, aproveitar todos os dias, o que nós mesmos podemos nos proporcionar, né, são esses momentos, sejam eles momentos pequenos ou curtos ou depende, né, nós escolhemos, nós decidimos, é como aqueles caminhos, né, como os caminhos que eu falo tanto, né, como os caminhos que eu falo tanto, de escolhas, devemos escolher esse ou outro, não importa, não importa, o importante é a gente ter em mente que podemos, que devemos, temos que continuar a caminhar, por mais que a gente passe, os obstáculos, né, nem todos os dias estamos felizes, nem todos os dias estamos bem, às vezes também acordamos, né, vontade de não fazer nada, isso acontece, o ser humano é assim, gente, mas cabe a nós tentar colocar aquele pedacinho, né, aquele sentimento, às vezes de vamos em frente, vamos embora, vamos caminhar, mas acima de tudo, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, né, podendo escolher, olha aqui, agora tá contra a luz, tem que ficar mais pra cá, vai ficar mais bonito, olha aqui, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, respirar, meditar, é onde eu encontro a paz, é onde eu encontro um pouquinho de, sabe, gente que tem contato com muitas pessoas diariamente, não é fácil, é muito barulho, né, o som, você tá almoçar, tem muita gente fazendo barulho, tem muita gente, gente, e às vezes, tô falando por mim, né, eu preciso desse tempo, eu preciso preencher, me preencher do silêncio, me preencher de algo que vai até a minha alma, né, porque a vida é isso, gente que gosta dos, né, frenesi no centro comercial, o frenesi de noitadas, são escolhas, gente, cada um tem opção, cada um pode fazer opção, né, de escolher, de ver o que é melhor, né, perceber, que é melhor, pra cada um de nós, isso aqui é, que é fundamental, olha só, pra quem acompanha os meus vídeos, olha aqui, o famoso castanheiro aqui em cima, deixa eu tentar subir aqui a câmera, olha só, olha a altura desse castanheiro, bem, é incrível, muito grande, temos aqui uma verdadeira mini floresta, de todos os lados, olha, esse aqui é o castanheiro, que às vezes, lá pro fim do ano, né, lá pra, pro inverno, eu costumo vir aqui, apanhar algumas castanhas, e me distraio aqui, nessas histórias que eu mesmo, vou construindo ao longo do caminho, faz parte, faz parte, quando a gente sai da rotina, a gente se deixar levar, né, pelo que está à nossa volta, se deixar levar e deixar se conquistar, né, por essa paisagem, deixar conquistar por tudo que acaba por nos envolver, não é, eu acho que que é o caminho, é aquela verdadeira história, vamos percorrer o nosso caminho da melhor maneira possível, todos os dias, é um aprendizado, todos os dias, podemos criar a nossa história, né, e transformar, gente, transformar, é a palavra, transformar a nossa história, em momentos bons, em momentos, é, eu sei que às vezes, nós estamos bem, eu sei que às vezes, passamos por histórias, né, por momentos complicados na vida, mas acho que só cabe a nós, a gente tentar sair deles, e tentar melhorar, e tentar buscar um reconhecimento, né, e agregar, nessa história toda, algo que nos traga, que nos traga de volta, né, que nos tire da depressão, que nos tire de pensamentos, que a gente às vezes não consegue soltar, né, mas a gente tem que fazer por onde, tem que fazer com que eles fiquem por aqui, tem que fazer com que eles, né, se envolvam aqui, no meio dessa, dessa natureza toda, que nos tragam, é, novas histórias, a gente começa a conquistar, dentro de nós mesmos, um novo ciclo, formamos um novo ciclo, e aquela história vai ficando mais amena, mais calma, mais tranquila, é como o fardo que eu falo, não carregue um fardo maior do que você consegue carregar, isso é super importante, divida o seu fardo com alguém que você confie, né, divida o seu fardo com alguém que você confie, só assim você vai amenizar e vai conseguir, né, com que ele fique mais leve durante a nossa trajetória, durante a nossa história de vida, né, porque a vida é assim, gente, é um dia de cada vez, eu espero que, ao menos, algumas palavras façam sentido, né, para vocês, que vocês consigam tirar algo de positivo dessa história, que vocês consigam se ver, mais ou menos, nessas palavras, e se libertem desse peso, se libertem dessas histórias negativas e construam aos poucos uma nova, uma nova história, né, é isso, vamos lá continuar com o seio, continuar a caminhar aqui no Parque da Liberdade, vamos lá, é amigos, a vida é assim, todos os dias é uma transformação, isso, para que essa transformação aconteça, olha, 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 nós temos aqui se mexer, né, nós temos aqui sair do sofá, caminhar, fazer com que a nossa energia volte, né, ligar aquela energia e vamos embora, vamos em frente, porque só depende de nós, a nossa conquista só depende de nós, por isso, vamos caminhar, vamos meditar e transformar, né, que é o principal, transformação, olha que tem um banquinho aqui, olha, a transformação ainda é um equilíbrio nas nossas vidas, só que não a gente consegue mover, né, é, a vida é feita de momentos, isso acaba a nós, tentar buscar o melhor, né, a história do livre-arbítrio, né, temos que escolher e perceber os sinais da vida, às vezes a gente começa a sentir mal, começa a sentir carregada de histórias e coisas que vamos fazer mal, a gente tem que perceber, olha, é agora, é agora nós temos que caminhar, é agora que nós temos que lutar para seguir em frente todos os dias, né, vamos lá, vamos lá continuar o nosso caminho, desde já eu pedi a vocês que se inscrevam no canal, dê um gosto, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos e o principal vamos ser felizes, espero que alguma palavra que eu falei tenha sentido, faça sentido para vocês, eu vou ficar super feliz e se inscrevam no canal, quem não está inscrito, muita gente assiste e não se inscreve, por favor, se inscrevam no canal e desde já vou pedir a vocês que estão em outros países que escrevam aqui embaixo nos comentários os países que estão assistindo, ok? Um abração, dê um alô, olá, amoralho, tudo bem? Ok? Um abração, fiquem bem, saúde, paz e não esqueçam nunca de ser felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Fui.